Salve, salve galera! Eu sou Ivan Rocha, esse aqui é o canal Viagens e Vistos, muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou apresentar o meu novo amigo chamado Henrik. A história é mais ou menos o seguinte, a gente estava querendo vir para Stuttgart e não tínhamos lugar para ficar, os hotéis estavam caros, Airbnb estavam muito caros e aí como último recurso eu procurei um lugar para ficar no Couchsurfing, para quem não conhece é um aplicativo onde você procura um lugar para ficar, para se hospedar e a pessoa oferece um quarto, um sofá, enfim, um lugar para você ficar de graça. E aí procurando, depois de mandar uns 10 convites para um monte de gente, eu achei o Henrik e ele deixou no perfil dele que ele falava português e tal e eu escrevi para ele e ele aceitou a gente, eu e a Ana, caridosamente aqui na casa dele. Então, vou deixar ele se apresentar e conduzir essa entrevista aí. Obrigado por convidar-me, foi um prazer. Quando foi que você morou no Brasil? Vamos começar as perguntas. Ah, ok. Eu fui para o Brasil para estudar em Fortaleza por quatro meses. Fiz uma parte do meu internato em Fortaleza, num hospital público e estava uma experiência especial. Muito bom. Muito especial. Então, Henrik, ele é médico aqui na Alemanha e passou um período aí no Brasil. Em que ano? Ah, foi em 2011. Fiquei de agosto até dezembro. Legal, legal. Em quatro meses você aprendeu a falar português? Não, eu tive alguns cursos antes, mas minha professora era de madeira, então eu cheguei e eu não entendi nada. E ninguém e a gente ficaram rindo sobre o meu jeito de falar português e eles tampouco me entenderam. Aham. E inglês, assim, o pessoal falava inglês também um pouco ou não muito? Não. Difícil. Então, ou era falar português ou era não falar nada e eu não conseguia se comunicar. E aí você teve que aprender na porrada. Sim. Eu comendo o cenário todo o tempo para ver o que a gente está falando comigo. Aham, entendi. E algum motivo específico pelo qual você escolheu o Brasil para fazer seu internato? A minha namorada daquela época, ela fez um intercâmbio por um ano em São Paulo e ela sempre falava bem no Brasil. Eu não sabia nada de Brasil nessa época. Sim, ela me convenceu. Ela era alemã? Sim, ela era alemã. Entendi. Legal. E como é que foi sua experiência, fala um pouquinho, no hospital público em Fortaleza? Como é que você vê a saúde? Como é que você viu a saúde no Brasil? As condições de saúde? Enfim. Foi a primeira vez que eu fui para um país com um pouco de atraso de desenvolvimento da minha vista europeia. Sim. Comparado com a Alemanha. Sim. E na começo eu estava um pouco chocado. O hospital estava cheio de gente lá no andar, os pacientes, os relativos, colocaram umas infusões. E o que você mais gostou no Brasil, do tempo que você passou lá? Eu gostei muito quando a gente está comunicando. A gente está mais buscando a comunicação, de saber coisas, perguntando por que você está aqui. E se você vai de ônibus, a gente se senta ao seu lado e começam a falar. Isso não passa aqui no Brasil. É interessante. O contato... Interpessoal. Interpessoal, sim. É muito bom. É melhor. Assim. E legal. E clima, comida... Oi, meu Deus. Em Fortaleza eu não podia dormir por um mês até que eu podia dormir e me acostumei ao clima. Porque era muito quente. Quente, úmido e sim. Tudo isso. Entendi. A comida foi tranquila? A comida foi boa. Sim, eu gostei. Eu queria ver tudo. Eu queria correr pela cidade e ver como a gente vive. E o pessoal me contou, não, você não pode fazer isso, mas tudo tranquilo. Como em quatro meses, eu nunca fui assaltado ou alguma coisa assim. Não sei, como da minha perspectiva, os brasileiros são bem... medosos nesse aspecto. Sempre tem medo de ser assaltado. Sim, sim. Os mais ricos nem saem dos seus carros. Exatamente. Incendi. Descem para o estacionamento do carro, entram, vão para um shopping center, descem... E ficam lá dentro... E ficam lá, subem para ficar lá depois. E como para mim parecia viver entre ilhas. Perfeito, perfeito. Interessante. E além de Fortaleza, o que mais você conheceu no Brasil? Depois dos meus estudos, eu fiz uma viagem pelo todo do Brasil. Fui para o sul, subi pela Argentina, Bolívia, Peru e entrei para Rondônia. E de lá eu fui para São Luís, não, para Brasília, São Luís. E eu continuei ao longe do litoral até Recife, Salvador. E qual a cidade que mais te encantou, que você achou mais bonita? Não precisa falar o Rio por minha causa não, tá? Não, não, não. Uma vez eu encontrei uma pessoa e ela me convidava para Diamantina, que é no meio de Minas Gerais. Mas isso foi bem especial para mim. Que legal! Mas eu gostei de muitos lugares. Alguma experiência ruim que você teve? Alguma coisa, sei lá, alguma coisa que te marcou, que você gostaria de falar, que não foi legal? Eu tive problemas quando eu fui pela primeira vez, porque eu sou uma pessoa mais direta. e quando eu vi alguns problemas no hospital, eu fui diretamente para a pessoa responsável por isso. Responsável por isso, desculpem, eu falo portuñol. A reação estava surpreendentemente ruim. O jeito dos brasileiros de guiar com problemas pode ser que é um pouco mais indireto. que eu provoquei algumas coisas que causaram. O que ele está falando aqui é realmente uma coisa que a gente até conversou ontem, dessa diferença cultural entre o Brasil e a Alemanha, né? Que as pessoas no Brasil enrolam, né? dão um jeitinho para falar as coisas, sempre mascaram, sempre tentam suavizar, não são muito diretas. E os alemães, eles são tidos, né? Não só os povos alemães, europeus também, os americanos são um povo mais direto. Eles falam na lata aquilo que é. Assim é sim, não é não. Isso para mim é uma vantagem, né? Eu acho ótimo, excelente. Mas culturalmente falando entre o Brasil e a Alemanha, isso pode trazer alguns problemas, né? Sim, se você não sabe, você pode causar problemas. Ainda mais no hospital, em Fortaleza. Ah, legal. E você sente vontade de voltar, visitar o Brasil? Quando você morou lá, você sentiu vontade de voltar para a Alemanha? Eu quis voltar porque eu gostei da vida. Tem alguns lados que não tem aqui, mas o tempo que eu estou em contato com os meus amigos do Brasil, eu vejo que tem outro lado também. Eu vejo as partes boas daqui também. Assim como eu estou fazendo residência, eu acho melhor fazê-lo lá aqui, em aspectos financeiros, mas também de um nível de infraestrutura. Se você pudesse dizer algo para o Brasil agora, para todas as pessoas que vão assistir o vídeo, deixar uma mensagem, só para ilustrar enquanto você pensa na resposta. Ele é um cara bem antenado no Brasil, então ele fez amigos no Brasil, segue o Facebook, conhece a política, conhece os problemas. Cheguei aqui e ele estava ouvindo a legião urbana, ouvindo Cazuza. Enfim, o cara está bem brasileiro, então... Brasileirizado. Está brasileirizado, é. Eu queria dizer algumas coisas a respeito da política. Pode dizer. Eu não sei se isso é um problema do Brasil, eu acho que isso existe também na Argentina, onde eu morei no ano passado. Eu tenho a impressão, com todos os problemas que tem no seu país, no momento, na Argentina, que o povo tem a tendência de se colocar em dois lugares. E esses lugares, esses grupos de pessoas estão lutando e eles tomam o ponto do outro como pessoal. A direita contra a esquerda e esses grupos informados. Sim, claro. Nós tivemos a mesma situação, mas eu acho que com o tempo isso vai mudar. Mudou aqui, eu acho que o mesmo vai passar ali. E claro que uns pensam mais em economia, outros mais em justiça social. E esses dois aspectos existem, sim. Mas isso não significa que você pode dizer que essa pessoa não é o meu amigo mais. Essa pessoa tem outra opinião. E eu acho que seria bom se vocês podem distinguir o que é uma opinião e o que é uma pessoa. Para quê? Porque o conflito direito, a situação, opiniões diferentes não resolve nada. Ok? Um grupo vai ficar com sua opinião e o outro com a sua. E os dois têm que abrir um pouco o espaço para escutar e... As ideias. Isso é o que eu desejo para vocês. E depois esquecer isso porque nós não somos a política. Nós somos o povo e a política, eu li outro dia, fazer política é como lavar as mãos no cheiro. Na merda. Exatamente. Tem que saber separar as coisas e respeitar a opinião dos outros. Acho que está faltando exatamente isso hoje no Brasil. Em todo o mundo. É, e você está falando especificamente da política, mas a gente está atravessando um momento hoje no Brasil. Tudo hoje em dia é motivo para se criar conflitos porque o outro tem uma opinião diferente da sua. E eu acho isso extremamente absurdo e eu acho que... Você até mencionou o mundo todo, mas eu vejo que essa é uma vantagem da Alemanha hoje. Um país tolerante em relação a opinião, cultura, pensamento, sexualidade. Enfim, em relação a todas as coisas que envolvem o indivíduo. E todo mundo se respeita. A opinião das pessoas é uma coisa, mas isso não infringe o direito do outro. Isso não acaba com as relações, não cria conflitos. Não como tem sido no Brasil ultimamente. Então eu acho que essa é uma mensagem positiva para que... Eu posso dizer uma coisa, porque eu acho que você está certo em uns aspectos, em outros eu acho que não. Mas o problema sempre vem quando as pessoas têm medo de perder alguma coisa. Então eu acho que isso é um problema. Hoje em dia ter medo de perder alguma coisa é uma coisa absurda. O medo está aqui. O medo não passa. O medo não é a realidade. É o que eu penso. E eu vejo esses problemas na Alemanha também. Então eu não concordo 100%. Ele ainda não conhece o país inteiro, mas ele sabe como funciona a Alemanha. Bastante. Eu acho legal que você possa ver essas coisas. Pode ser que eu estou negativo demais. E a gente está aqui discutindo a respeito, calmamente. A amizade vai continuar. Ele tem quase dois metros de altura, então se ele resolver ficar nervoso aqui, eu estou ferrado. Eu preciso chamar a Iana aqui para me ajudar. Porque sozinho vai ser complicado. Obrigado. Obrigado, Mi. Obrigado por me hospedar, por me conhecer, me dar a oportunidade de gravar esse vídeo também. As pessoas vão poder também conhecer um pouco, mais um pouco, né, das pessoas daqui. Eu gosto muito de sempre nos meus vídeos quebrar estereótipos, né, de que os alemães são frios, de que os alemães... Ah, sim. Não temos humor. Com nada, ok? Espera os robôs quando vêm para cá. É, agora são frios. Não vou hospedar ninguém na minha casa. É uma máquina aqui dentro. Tem o que trocar as baterias, como todos os dias. Se eu esqueço, não tem problema. É isso aí. Valeu, obrigado pessoal. Se gostou curta aí e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.